O Sindicato dos Bancários de Sergipe é uma entidade, dentre inúmeras do país, a organizar uma manifestação na manhã desta quinta-feira contra o desmonte das empresas públicas. O ato aconteceu no Calçadão do Centro, em frente à Caixa Econômica Federal. A Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe e Sindicato do Fisco também se somaram ao protesto. Eles acreditam que a precarização dos bancos públicos, feita por meio da transferência de passivos para iniciativa privada, pode prejudicar a população mais pobre. Não existe nenhum banco que destine 50% do lucro de um produto seu para as políticas sociais, as políticas públicas. Então, nós não podemos permitir que hoje é um dos bancos que ainda é 100% público, a Caixa Econômica. Então, no país inteiro, todos os sindicatos e bancários estão fazendo manifestações em defesa da Caixa 100% pública, em defesa do Banco do Brasil, do BNB, dos bancos estaduais, como o caso do Banese. O principal temor é que o sucateamento esteja sendo promovido de maneira proposital para passar os bens públicos para o capital privado. Esvaziando os bancos públicos através das demissões, através dos PDVs, precarizando o atendimento para a população. Atividades que não são atrativas para as instituições privadas, os bancos privados, os bancos públicos é quem ocupa esse espaço. Economia, agricultura familiar, os pequenos empreendedores sempre tem a linha de crédito disponível, juros mais baixos. E é muito importante essa luta agora dos sindicatos bancários em defesa das instituições. Além do protesto, o Sindicato dos Bancários promove também ações no interior do Estado, visitando agências bancárias de instituições públicas para informar aos funcionários o andamento das mobilizações e falar sobre a problemática. É preciso que o povo compreenda que essas empresas não pertencem aos governos. São empresas que pertencem ao Estado.